Vamos dar um gostinho da festa, né, pra galera do colégio. Aí quem sabe a gente pode ajudar a gente a fazer a reforma. E esse carro aí? Onde você arranjou? Você não tá reconhecendo? Esse é o carro do ferro velho, que passa lá na nossa rua toda quarta-feira. Recolhendo a bagulhada da vizinhança. É verdade. Oh, obrigada. Obrigado. Pô, cara, valeu aí. Não acredito. Espetor Moraes. Essa grana na sua mão, isso tudo é seu, garoto? Tô ajudando o meu irmão a recadar dinheiro pra dar festa no clube. Só isso. Se, de qualquer maneira, eu vou ficar um pouco por aqui. Peça de garotada sabe como que é, né? Vai que um delinquente resolve dar uma pedrada na cabeça de alguém. Não é? Irmão, bom dia pra dar festa aí. Só isso, meu irmão. Irmão, eu sei que tem mais dinheiro aí. Me dá dinheiro pra cá. Me dá dinheiro pra cá. Oi, Franja. Vai ficar ajudando o Didi a arrumar dinheiro pra essa festa, cara? Vem, Pitbull. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora, cara. Obrigada, valeu mesmo, hein? E aí, gostou da ideia do pedágio? É, é que não é das piores. De que filme dos anos 80 você copiou? Não, copiei não. Ideias eu tenho de sobra. Isso não quer dizer que ela seja um gozo. As que envolvem você são ótimas. Você tá ficando amiguinha desse cara, né? A gente tá ficando muita coisa. Menos amigos. Esse cara é muito folgado. Tá testando minha paciência já. Fica tranquilo, mano. Eu não voltei com você pra pular no primeiro que passasse, tá? Ainda mais esse primeiro. Hum? Hum? Eu acho que eu tenho que parar de chegar atrasado, sabia? Senão eu vou acabar levando bomba no final do ano. É, cara, a coisa tá feia, né? É. Ei, tá feia nada. Tá até linda demais. Ô, Michael, é impressão minha? Ou tu tá afim da Babi, cara? Ô, Duda. Pra conquistar uma mulher daquela ali, eu tenho que ganhar três Copas do Mundo, duas Libertadores e um Campeonato Brasileiro no mínimo. Ai, cara, a Babi tem esse jeito meio convencido, assim, meio mentira e tal, mas... Mas ela é gente boa, cara. É, boa. Boa pra estrupiar a mão dos outros. Porque, pô, dentro ela deve ser tudo a ruim, quer saber? Tá bom, então. Então, eu vou tirar esse mão entendido de uma vez por todas agora, vai. Vamos lá. Tem? Ô, Dudu, eu tô tímido, Dudu. Vamos falar com a Babi, mano. Calma aí, ô, Bama. Faz alguma coisa aí, hein? Babi, cuidado! E aí, tudo bem? Seu bruto, eu? Se você cair em cima de mim desse jeito, você podia ter me machucado. Deixa eu até que eu quebrei uma unha. Uma unha? Se aquele caminhão te pega, garota, você ia ficar linda com uma marca de pneu na testa. O que você tá falando, hein? Sai de cima de mim agora. Em cima de mim? Quem tá em cima de mim é você, garota. É. Essa tua burrice contagiosa. Não, garota. Olha aqui o que você fez comigo. Machucou meu cotovelo. Olha aqui. Ó, bagunçou toda a minha roupa. De nada, Babi. Mas até um cachorro sarnete seria mais educado que você, garota. Olha aqui. Você tá me chamando de cachorra? Claro que não. Seria uma ofensa aos cachorros. O que foi, Babi? O que foi? Esse sujeitinho aí que tentou me salvar e compor... Me salvou a sua vida. Me salvou a sua vida. E você nem pra agradecer, nem pra falar um obrigada, Michael. O que é isso? Em vez disso, você fica tratando ele feito um... Cachorro. É. Exatamente. Você trata ele feito um cachorro sujo, sarnento. E eu tava falando com ele que, apesar do seu jeitinho meio mentido, você era uma pessoa bacana, legal, gente boa, que você até se vacila, Babi. Pô, não vacila, cara. De boa, eu acho que... Eu acho que você deve desculpas ao Michael, cara. Ele é meu amigo.